Podemos continuar? Ok. Bom, agora nós teremos uma mesa denominada Literatura e Psicanálise, as contribuições de Mikhail Bakhtin, por duas craques na área. Eu tenho... Craques, claro. Tenho o prazer e a honra de apresentar as duas professoras. Aqui, primeiro, mais próxima a mim, a professora Marília Morim, que é professora da Universidade de Paris VIII, na equipe de Filosofia da Educação, e ex-professora do Instituto de Psicologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Seu último livro publicado no Brasil é O Pesquisador e Seu Outro, Bakhtin nas Ciências Humanas, pela editora Musa, em 2001. Na França, publicou Dialogismo e Alterité dans les Ciências Humanas, pela editora Harmattan, em 1996. O segundo é Raconté, Demonstré, Survivre, Forme de Savoir e de Discours de la Culture Contemporaine, pela editora Erès, em 2007. E Petit Traté de la Betise Contemporaine, pela editora Erès, em 2012. Um pouco mais à minha direita, temos a professora Maria Inês Batista Campos, que é professora, pesquisadora, orientadora de doutorado e mestrado na área de Filologia e Língua Portuguesa, do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculos da Universidade de São Paulo. Integrante dos grupos de pesquisa GEDUSP e Linguagem, Identidade e Memória, coordenado por Elizabeth Bright. Algumas de suas obras são A Construção da Identidade Nacional nas Crônicas da Revista do Brasil, Ensinar o Prazer de Ler. Suas pesquisas dedicam-se aos seguintes temas, A Teoria de Micael Baquetim e o Círculo, Análise Dialógica do Discurso, Ensino de Língua Portuguesa, Materiais Didáticos. Com vocês, as professoras. Está funcionando? Maria Inês e eu, a gente já organizou tudo, a gente está aqui em uma apresentação em dupla, sim, passos coordenados. Então, organizamos da seguinte maneira, eu começo e ela conclui, e a gente gostaria de fazer um todo, quer dizer, como a nossa fala foi muito pensada em conjunto e se complementa, e deixar as perguntas para o final, quando a Marinês estiver acabada, para ir direto da minha fala para dela. A minha fala é curta, eu fiz um textinho, que eu vou ler para vocês bem devagar. Então, o tema, a questão que nós nos colocamos, foi a questão que nos deu José Alberto, aliás, deixou antes de mais nada, já ia esquecendo, agradecer ao Gilberto e ao José Alberto, os dois terminam em berto, o convite, que me proporciona o grande prazer de estar aqui com vocês. Porque, antes que vocês me interpretem, porque eu sei que tem muitos clínicos na plateia, é claro que a questão do exílio e as coisas que eu vou falar a respeito, principalmente na parte da tarde com o José, me concernem diretamente, porque eu me sinto um pouco exilada morando fora do Brasil, embora seja um exílio inteiramente voluntário. Então, fiquei logo pensando, vai ter um psicanalista lá que vai colocar, mas isso é a sua problemática? Vou logo dizendo, é, é a minha problemática. Então, vamos lá. Então, a ideia, tentei falar sobre esse tema aí, psicanálise e literatura, contribuição de Mikhail Bakhtin. Para aqueles que não conhecem Mikhail Bakhtin, trata-se de um filósofo da linguagem, e teórico da literatura, que viveu na Rússia de 1895 a 1975, e que trabalhou em conjunto com outros pensadores. Esse grupo constituiu aquilo que chamamos hoje de círculo de Bakhtin. Dadas as circunstâncias políticas do período staliniano, há, até hoje, controvérsias sobre as assinaturas de alguns textos. Cogita-se que, em certos momentos, um deles assinava para proteger o outro. Proteger da censura e da perseguição oficial. Muitos textos ficaram guardados, escondidos. E até hoje se descobrem novos textos. E que ainda não tem tradução do russo. A perseguição ao círculo foi intensa, e o exílio foi uma constante para eles. Acredita-se, em grande parte, que, em grande parte, a perseguição se devia ao marxismo pouco ortodoxo que aparece em seus textos. Vou logo antecipando que isso que eu falei até aqui, a Marinês depois vai explicar muito melhor. História do círculo, a situação, o contexto histórico e tal. Então, sobre esse marxismo pouco ortodoxo, um dos clássicos do círculo tem como título, justamente, Marxismo e Filosofia da Linguagem. Mas, quando lemos, nos deparamos com uma riqueza e uma complexidade teórica... Estão me perdendo aqui? Opa! Uma riqueza e uma complexidade teórica que abrem um horizonte de reflexão tão vasto que vai muito além de uma perspectiva marxista de linguagem, sem negar que essa dimensão marxista está presente no pensamento deles. Note-se, porém, que há diferenças substantivas entre os autores principais, Bakhtin, Voloshinov e Medvedev. Isso se marca no estilo de escrita e também no maior ou menor grau de presença da perspectiva marxista em seus textos. Podemos dizer que Voloshinov é o mais ortodoxo deles em relação ao marxismo. E que, muitas vezes, isso coloca verdadeiros impasses para o pensamento desse brilhante autor. Falo disso para poder abordar a relação de Bakhtin e seu círculo com a psicanálise. Nos textos bakhtinianos principais, a referência explícita à psicanálise é bastante esparsa, pontual e secundária. Mas há um livro que se chama O Freudismo e que, no Brasil, foi editado com a indicação da autoria de Bakhtin, embora pareça claro hoje que seu verdadeiro autor seja Voloshinov. Tatiana Zarubina explica, num artigo justamente sobre a psicanálise na Rússia, explica que a designação da psicanálise pelo termo freudismo se explica pelo paralelo com o termo marxismo. Marx, marxismo, freud, freudismo. Diga-se de passagem que, na França atual, esse termo é adotado de modo corrente, freudismo, para referir-se ao pensamento especificamente freudiano. Nesse livro, Voloshinov, como bom marxista, ortodoxo, critica a psicanálise por pensar o conflito inerente ao humano como sendo resultado das forças internas da pessoa e não levar em conta o conflito social concreto e objetivo que atravessa todas as produções humanas. citando Voloshinov. A luta de classes que produz a deformação ideológica corresponde, no freudismo, à luta da consciência com o inconsciente. Mas Voloshinov concorda com Freud na questão filosófica central do descentramento da consciência e da sissão fundamental do sujeito, o que, como sabemos, coloca em questão o sujeito cartesiano. Diz Voloshinov. Nesse mesmo texto, o freudismo. Sabemos que o freudismo começou por desconfiar da consciência. E um pouco mais adiante. Onde Freud critica a psicologia da consciência, podemos nos juntar integralmente a ele. Então, a gente já vê aí um ponto comum. Partindo desse princípio de descentramento da consciência, vamos tratar agora do diálogo Bakhtin-Freud. Diálogo que, evidentemente, nunca existiu entre as duas pessoas em questão, mas que é perfeitamente possível de se estabelecer entre seus respectivos textos. Para operar esse diálogo, tomo a seguinte proposição. Um outro fala em mim. Essa proposição pode, legitimamente, ser atribuída tanto a Freud quanto a Bakhtin. Este último, em sua teoria da linguagem, afirma que todo enunciado é dialógico. Em um sentido literal e superficial, isto poderia remeter a uma ideia de interação face a face, o que seria uma evidência banal. Porém, o conceito de dialogismo não se confunde com o que o senso comum entende por diálogo. Esse conceito fala da alteridade constitutiva de todo enunciado. Quando falo, mesmo quando falo sozinha, quando falo a mim mesma, o que digo é atravessado por outros dizeres que vieram antes de mim e que virão depois de mim. A palavra é interstício. Ela me coloca sempre no espaço do entre. Entre antes e depois. Entre aqui e lá. A palavra é sempre endereçamento a um outro. Outro existente ou não. E esse destinatário habita necessariamente meu dizer. Mesmo antes de se pronunciar, ou mesmo que nunca se pronuncie, sua voz estará lá, falando ao mesmo tempo que eu. É no embate com outras vozes que atravessam o meu enunciado que construo a singularidade do meu dizer. A palavra é uma arena, diz Bakhtin. Pesquisar a palavra numa perspectiva bakhtiniana é perguntar qual é o outro dessa palavra. que outros discursos participam da construção do seu sentido. Ora, Freud dirá, em um texto de 1923, citando, em essência, uma palavra é, em última análise, o resíduo minêmico de uma palavra que foi ouvida. Passando da teoria da linguagem à teoria literária de Bakhtin, Vemos que essa alteridade constitutiva passa a se chamar polifonia. Ele vai desenvolver a teoria do romance polifônico e o faz tomando como referência a obra de Dostoiévski. Mais um aponte, portanto, com Freud. Ponto. Em seu livro de Bakhtin, Problemas da Poética de Dostoiévski, ele diz, De fato, o caráter essencialmente dialógico em Dostoiévski não se esgota, em hipótese alguma, nos diálogos externos, composicionalmente expressos, levados a cabo pelas suas personagens. O romance polifônico é inteiramente dialógico. Quer dizer, não é só no momento em que os personagens falam que o texto está sendo dialógico, é o texto inteiro é dialógico. Há relações dialógicas entre todos os elementos da estrutura romanesca. Ou seja, eles estão em oposição como contraponto. Faço um parênteses rápido. O contraponto, pensando na aula de um músico que nós tivemos há pouco tempo, eu digo nós porque a Beth Bright está aqui presente e nós estamos dando um curso junto. A polifonia, esse termo do Bakhtin, que ele utiliza para nomear em literatura, notadamente a obra do Dostoiévski, ele mesmo diz que é uma metáfora musical. E nós aprendemos com esse músico que justamente a polifonia é feita pelo contraponto. Então, todos os elementos da estrutura romanesca estão em diálogo, eles estão em oposição como contraponto. Ele, Dostoiévski, construiu o todo romanesco como um grande diálogo. No interior desse grande diálogo, que ele coloca entre aspas, o diálogo se adentra no interior, em cada palavra do romance, tornando-o bivocal, penetrando em cada gesto, em cada movimento mímico da face do herói, tornando-o intermitente e convulso. Dostoiévski é um autor central na teoria bakhtiniana. Podemos dizer que, ao mesmo tempo em que analisa a obra de Dostoiévski e desenvolve assim sua teoria, a polifonia é a obra de Dostoiévski, ou, se quisermos, é Dostoiévski, quem faz com que Bakhtin descubra a polifonia. O texto literário tem na obra de Bakhtin um verdadeiro lugar heurístico. É nele e com ele que Bakhtin faz suas descobertas e formula suas teorias. Através de Rabelais e com Rabelais, ele nos brinda com o conceito de carnaval. Carnaval enquanto categoria estética e cosmológica. Com Goethe, ele dá forma ao conceito de cronotopo. São vários dos conceitos da teoria bakhtiniana. É importante ressaltar que esses conceitos tornaram-se incontornáveis na teoria literária atual. Ultrapassam, porém, esse campo e constituem categoria-chave para a reflexão epistemológica e metodológica das ciências humanas em geral. Sabemos que, para Freud também, a literatura é uma peça central na arquitetura de seu pensamento. Freud, leitor voraz, lança a mão dos autores ao longo de sua obra nas mais variadas situações. Por exemplo, na citação a seguir, ele ironiza os médicos de sua época, que condenam a psicanálise, lançando mão de Shakespeare. Então, diz Freud, falando dos médicos, esses sábios, que ele coloca entre aspas, agem, pois, logicamente, quando nos suplicam em nome dos céus para não tocarmos nas coisas perigosas que se escondem por trás de uma neurose. Mas esquecem que são médicos e que suas advertências se assemelham estranhamente às de Dogberry, de Shakespeare, em Muito Barulho Por Nada, quando aconselha os guardas a evitarem todo o contato com os ladrões ou malfeitores. Pois, aí Freud citando Shakespeare, pois, quanto menos frequentarem tamanha escória, melhor será para a vossa honestidade. Na realidade, Freud recorre a diversas formas do saber narrativo. Além da literatura, os mitos e os contos de fada constituem material importante de trabalho para ele. De certo modo, vizinhos do sonho, pela característica comum de atualizarem as questões fundamentais do ser humano, fornecem a Freud uma dimensão de universalidade para a teoria psicanalítica em seu processo de construção. Vejamos alguns exemplos que podem ser rastreados. em O Tema dos Três Escríneos, Freud, essa tradução é a tradução da Standard, eu não sei se já houve uma outra tradução, os escrínios são os estojinhos, as três caixinhas. Então, em O Tema dos Três Escríneos, título do capítulo do Freud, Freud relaciona mito, contos de fada e literatura, no caso, o teatro de Shakespeare. Em relação ao mito, há, por exemplo, esse trecho curioso. Não acreditamos, como fazem muitos dos estudiosos dos mitos, que os mitos tenham sido recolhidos em uma esfera divina nas alturas do céu. Julgamos antes, juntamente com Otto Rank, que eles foram projetados sobre o céu após terem sido engendrados em algum lugar nas condições puramente humanas. No caso do pequeno Hans, caso clínico, famosérrimo, ele analisa a presença frequente de animais nos contos infantis, relacionando com o fato de que os animais exibem abertamente, para as crianças curiosas, suas partes genitais e as funções sexuais. Em História de uma Neurose Infantil, um outro caso clínico, vários comentários são tecidos em torno das histórias com lobos. Em outro artigo, que tem como título A Ocorrência em Sonhos de Material Oriundo de Contos de Fadas, ele mostra que o retorno de contos ouvidos na infância desempenha um papel de lembrança encobridora para seus pacientes. E, finalmente, no célebre artigo O Estranho, Hoffman e sua literatura fantástica ocupam um lugar de honra, principalmente em torno da boneca olímpia, que vai reaparecer na ópera de Hoffenbach, Os Contos de Hoffman, e no balé Coppelia, que até hoje inspira diferentes coreógrafos. Em O Estranho, Freud também trabalha com a personagem do Homem de Areia e faz referência a três outros autores, Anderson, Shakespeare e Oscar Wilde. No entanto, além da temática e do conteúdo dessas diferentes formas narrativas, há em Freud algo que toca a própria escrita narrativa. Esse aspecto é identificado por José Cota em seu projeto de pós-doutoramento na página 7. Eu li, hein? Diz Cota, falando de Freud, Sua admiração pela literatura e os escritores, aliada à facilidade com que escreve, me levam a pensar que talvez Freud gostasse também de ser escritor. Em um trabalho anterior, tive a oportunidade de flagrar algumas indicações do Freud escritor em seus textos de clínica. Percebe-se que a escrita convencional de uma medicina cientificista não o satisfaz. Diz Freud, num dado momento. É preciso não perder de vista que, na história de pacientes analíticos, os relatórios precisos contribuem muito menos do que se poderia esperar deles. rigorosamente falando, eles pertencem a essa exatidão aparente da qual a psiquiatria moderna, moderna entre aspas, nos fornece mais de um exemplo. Em regra geral, eles são cansativos para o leitor e não conseguem, apesar de tudo, substituir a presença na análise. Em seu descontentamento, Freud ironiza com aspas a pretensa modernidade da psiquiatria. Da psiquiatria de seu tempo. O que, a posteriori, podemos facilmente compreender dada a radical modernidade que a teoria e o método psicanalítico viriam a constituir. Em outro momento, é a própria possibilidade de uma escrita que dê conta da prática e da experiência clínica que Freud questiona. Diz Freud. É realmente lamentável que a exposição de uma psicanálise não possa restituir as impressões que recebe o analista, que uma convicção decisiva não se possa nunca obter pela leitura, mas apenas pelas experiências que vivenciamos fazendo uma análise. Aqui, Freud tangencia o problema da perda de presença, que está implícita em toda escrita, e que costuma analisar dizendo que a escrita deixa cair o corpo. Como restituir o que a escrita faz perder? Tentei responder a essa pergunta analisando o próprio texto de Freud, mas aqui não temos tempo para entrar nessa análise. Depois, se quiserem, eu dou a bibliografia. Vejamos somente como Freud pressente a necessidade de outra forma de escrita. Diz Freud. A mim mesmo, causa singular impressão constatar que minhas observações de pacientes se leem como romances e que carecem, por assim dizer, do selo científico próprio às escritas doutas. Mas me consolo pensando que esse estado de coisas se deve à natureza do objeto tratado e não à minha escolha pessoal. Nesse ponto, devemos voltar a Bakhtin na formulação original que ele traz para definir a especificidade das ciências humanas. Para ele, é a natureza do objeto que confere essa especificidade. Em um primeiro momento, poderíamos pensar que o objeto das ciências humanas é o homem. Mas a biologia e outras ciências também tratam do homem. O que do homem é especificamente humano? A palavra. Assim, Bakhtin nos mostra que o texto do pesquisador em ciências humanas é texto sobre texto. Discurso do discurso. É, pois, o discurso que é o objeto específico das ciências humanas. Ora, o encontro desses dois discursos, podemos dizer, no mínimo, desses dois discursos, porque o texto de pesquisa vai ser polifônico, mas o encontro desses dois discursos, o do pesquisador e o do pesquisado, entre aspas, produz necessariamente efeitos de sentido, o que convoca um trabalho interpretativo. Assim, o texto da pesquisa em ciências humanas se move e se nutre da tensão entre dois polos, o explicativo e o interpretativo. de um lado, o trabalho de explicação e conceitualização universalizante. De outro, a interpretação de discursos únicos e singulares. Dito de outra maneira, o polo da descoberta de um sistema com suas leis e significações reiteráveis, que podemos chamar do polo da língua, e o polo epistêmico oposto, que é aquele do acontecimento do sentido, polo do enunciado. De uma maneira geral, os textos de Freud exemplificam bem os dois polos entre os quais se move o texto das ciências humanas. Sobretudo nos textos clínicos, assiste-se a um constante ir e vir entre o material discursivo singular que produzem os pacientes e as explicações que consolidam significações abstratas e universalizantes e que irão constituir o cerne da teoria psicanalítica. Complexo de castração, recalque, pulsão, perversão infantil, etc. Além disso, se observarmos a história da psicanálise, a presença dos dois polos se confirma. Embora seja inegável que a psicanálise constitui um campo conceitual relativamente unívoco e, por isso mesmo, mostrou-se transmissível ao longo das décadas, também é verdade que se multiplicaram releituras e reinterpretações onde o jogo de sentidos não cessou de ser reaberto. a tensão e o movimento entre os dois polos aproximam, de certo modo, a escrita das ciências humanas das formas narrativas em geral e, em particular, da literatura. Note-se, por exemplo, que em um de seus textos, Freud intitula a última parte epílogo. Em outro exemplo, podemos ler um longo trecho em que acontecimentos, datas, lugares, circunstâncias e nomes próprios compõem a narração e contextualizam diálogos de sujeitos singulares, tal como em uma forma narrativa. Por exemplo, é no texto do pequeno Hans. Então, diz Freud, mas o grande acontecimento da vida de Hans é o nascimento de sua irmãzinha, Ana, quando ela está exatamente com três anos e meio. Ele nasceu em abril de 1903 e sua irmã em outubro de 1906. Seu comportamento na ocasião foi logo notado por seu pai. Diz o pai, nessa manhã, bem cedo, às cinco horas, como as dores de parto começavam, a cama de Hans foi deslocada para o quarto vizinho, a mãe do Hans estava grávida e ia ter o filho, ia dar a luz. Então, é esse momento do parto que o Freud está narrando como um verdadeiro romancista. A cama de Hans foi deslocada para o quarto vizinho. Ele acorda, às sete horas, e ouve os gemidos da parturiente. Pergunta, então, por que a mamãe está tossindo? E logo depois, logo depois, ele diz, o Hans, é claro que a cegonha vai chegar hoje. A questão da especificidade do texto das ciências humanas de que fala Bakhtin aparece aqui claramente. Texto sobre texto, discurso a respeito de discurso, que, por sua vez, remete a outros discursos e assim por diante. Essa espécie de vertigem do olhar e da escuta acentua o caráter inacabado e problemático da escrita de pesquisa nesse âmbito. Todo discurso se dá em uma cena enunciativa singular onde um dos elementos fundamentais para a construção do sentido é, ainda, uma outra voz, aquela do destinatário desse discurso. A quem se dirigia aquilo que foi dito e que se constitui em objeto do pesquisador. Estamos aqui confrontados com a problemática do discurso citado. Nenhum discurso tem um sentido em si mesmo e não há sentido de origem. Ele se reconstrói a cada cena enunciativa. E a própria cena em que ele é citado já se constitui em outra cena. Não é à toa que uma das correntes de pensamento que discutem o Estatuto das Ciências Humanas é a do chamado ficcionalismo. Essa não é a minha posição sobre o problema, mas me parece imperativo admitir a dimensão literária do texto das Ciências Humanas. Seguindo o que dizem Bakhtin e Freud, não se trata de uma escolha do pesquisador-autor para fazer um texto bonito ou mais leve. É antes uma condição colocada pela natureza do objeto, que faz com que esse texto seja lido como um romance, como diz Freud. Negar essa dimensão nos levaria a cairmos na armadilha da escrita cientificista. A exatidão dos relatórios psiquiátricos que ironiza Freud pode também ser conceitualizada em termos bakhtinianos. Ao comparar as Ciências Humanas com as Ciências Exatas, Bakhtin nos diz para estas, para as Ciências Exatas, o limite da exatidão é dado pelo princípio lógico da identidade A igual a A. No campo do humano, o sentido do discurso obedece ao princípio dialógico e não mais lógico. Ao princípio dialógico da não coincidência consigo mesmo. Ou seja, A é diferente de A. Em outra oportunidade, tratei a especificidade do objeto das Ciências Humanas, tal como entendido por Bakhtin, designando-o como objeto falante. em qualquer ciência, o objeto é um objeto falado, já que ele só pode ser formado no interior de um dado discurso teórico-conceitual. Além disso, ele é sempre ao mesmo tempo objeto já falado e objeto a ser falado. No entanto, é nas Ciências Humanas que ele é, além de falado, falante. assim, se retomarmos a comparação que fiz anteriormente com a biologia, poderíamos dizer que seu objeto é o corpo falado, o objeto da biologia, e que o corpo só se torna objeto das Ciências Humanas quando ele se coloca como corpo falante. Vejamos mais essa curta citação de Freud, tirada de um de seus textos clínicos, em que ele narra a experiência com uma paciente nos seguintes termos. Além disso, as pernas doloridas da paciente começaram também elas a falar durante nossas sessões de análise. O humano é tecido de textos, matéria significante. Tal é a condição que lhe conferem Bakhtin e Freud. Mas não uma significação unívoca, e dada a priori uma vez por todas, como no dicionário ou como em um manual de simbologia dos sonhos ou dos mitos. Em sua análise da novela O Homem do Subsolo, de Dostoyevsky, Bakhtin conclui, e aproveito para concluir a minha fala com ele, citando Bakhtin, falando da novela O Homem do Subsolo, de Dostoyevsky. Para concluir, ressaltemos mais duas particularidades do Homem do Subsolo. Além do discurso, o rosto dele também mira em torno, usa de vazivas e de todos os fenômenos daí decorrentes. A interferência, a dissonância de vozes, é como se penetrasse no seu corpo, despojando-o da autossuficiência e da univocidade. O Homem do Subsolo odeia seu próprio rosto, pois sente nele o poder do outro sobre si. poder das suas apreciações e opiniões. Ele mesmo olha para seu próprio rosto com os olhos do outro, e esse olhar do outro se funde dissonantemente em seu próprio olhar e cria nele um ódio sui generis pelo seu rosto. Obrigada. 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 Ele já me ensinou. Depois eu saio daqui. Espera um pouquinho. Está atrapalhando atrás? A minha cabeça aqui atrapalha. Eu sei, porque quando eu estava lá... Bom dia. Eu gostaria de externar o meu prazer desse participar, desse importante seminário de literatura e psicanálise. especialmente eu gostaria de agradecer à professora Marília Mourinho pelo convite que me fez para participar e partilhar com ela esta mesa. E também gostaria muito de agradecer ao professor José Cota pela atenção nas comunicações, na acolhida e pelo encontro. Bom, e eu inicio essa apresentação com uma contextualização histórica sobre o Bakhtin e o círculo a pedido da professora Marília Mourinho, que exatamente combinamos isso. e, em seguida, eu tratarei do tema Dostoyevsky, Dostoyevsky, que é a criatura dócil, sob dois olhares, Bakhtin e Segal. A minha escolha pela novela A Criatura Dócil apoia-se na afirmação de Freud, que diz... Desculpe, mais um pouco. Então, a afirmação de Freud, que diz que o escritor russo é uma mina de ouro para os psicanalistas. E aí eu vou citar um trechinho da carta do Freud em que ele diz Dostoyevsky não pode ser entendido sem a psicanálise. Isto é, ele não precisa dela, porque ele mesmo a ilustra em cada personagem, em cada frase. Bom, e eu parto, então, para essa contextualização histórica do círculo do Bakhtin, começando pelo tempo presente. Começo dizendo que exatamente neste ano de 2014, acontecerá a 15ª Conferência Internacional do Bakhtin, de 24 a 27 de julho, no Instituto Real de Arte, no Museu de Arte Moderno de Estocolmo. E o tema dessa conferência é Bakhtin como Praxis, Produção Acadêmica, Prática Artística e Ativismo Político. E o que que isto significa? A continuidade, a continuada relevância do filósofo da linguagem neste começo de século XXI. Bakhtin foi descoberto há 50 anos no Ocidente em 1968 e ele continua vivo e atual. Para o filósofo russo, Alexei Chevesenco, ele é notavelmente contemporâneo. Vivemos num tempo em que a forma de pensar se distancia dos modelos fechados, procurando focar na pluralidade, na heterogeneidade e na descontinuidade. E o que que a gente pode compreender por esse círculo bakhtiniano a que a professora Marília Mourin fez referência no início da fala dela? Envolve não só o indivíduo bakhtin, mas intelectuais, cientistas, artistas, que principalmente nas décadas de 1920 e 1930, atuaram ativamente tanto no campo político como social, cultural e pedagógico. Bakhtin foi um homem do seu tempo, de modo que ele não produziu toda a sua obra sozinho, nem esteve excluído da Rússia, nem da União Soviética e nem depois da Rússia novamente, uma vez que ele morre em março de 1975. Bem, aqui é o mapa para que a gente tenha muito claro que este espaço por onde Bakhtin circula é a Rússia e ele ficará boa parte do seu tempo em algumas cidades, a que eu vou me referir agora, no centro, no norte, depois no centro, depois no sul, depois no centro e volta no fim da vida ao norte, que é Moscou. Bakhtin e o círculo, na verdade, este é um termo que não foi usado na época dele. Ele foi criado por Leontiev em 67 e quem aparece e que se conhece com muita frequência é Voloshinovi e Medvedev, porque são os textos traduzidos para o Ocidente. Mas todos esses outros, Matei Cagã, Pompiansky, Vaginovi, todos eles tiveram atuação ativa durante todo o período nas décadas de 20 e 30. Eu trouxe esta capa porque eu vou apresentar várias fotografias do momento de vida do Bakhtin. Essas fotografias saíram deste livro. Se chama Conversas com Duvaquim. Nós temos este livro em português. Ele tem tradução também para o italiano. Nas duas edições, não há as fotos. Então, eu tive que trabalhar com as fotografias em russo. Quero dizer que eu não falo russo, eu não leio russo. Então, eu trabalhei com uma tradutora que, na época, era do Departamento de Letras Orientais aqui da USP, hoje está na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é a professora Denise Salles. Bem, e eu começo, então, apresentando o primeiro seminário kantiano, assim eles eram conhecidos na época. Então, não como o Bakhtin e o Círculo, mas como seminário kantiano ou o primeiro Círculo de Nevel. Ele foi constituído em 1918, participam Kagan, Pompianski, Udina, Voloshinovi, Zubakhin, Tubianski. E o que eu acho que é bastante importante chamar a atenção é para uma data 1919, em que Bakhtin publica um artigo Arte e Responsabilidade. Aqui é o seguinte, exatamente isso que Marília Murim acabou de falar, dessa questão de se pensar o conhecimento, não de uma forma mecânica, mas de uma forma de se estabelecer relações dialógicas, isso está no seu primeiro texto, bastante curto, mas muito denso, e é o início da sua proposta filosófica. Temos aqui, então, algumas fotos da cidade de Nevel, onde, então, ele mora, aqui, ele com o grupo de alunos, porque ele trabalhou sempre como professor, e agora, o segundo círculo, que é o de Wittebysk. Esta cidade, ela foi bastante importante, porque é uma cidade que ficou concentrada com Mark Chagall, com Malievich, e o que vai acontecer é que Bakhtin vai ensinar literatura no Instituto Pedagógico, As Reuniões vão recomeçar neste momento, e também, nesta ocasião, ele publica O Autor e o Herói e Por Uma Filosofia do Ato. Todo o projeto filosófico de Bakhtin vai acontecer neste período. Aqui, então, fotos de Wittebysk. Essas foram tiradas de uma obra do Marxismo Filosofia da Linguagem que foi publicado recentemente na França com tradução do professor Patrick Serril. Com a mulher, então, e ele, o grupo, sempre o grupo de alunos. Aqui eu quis trazer, para vocês poderem ver também, o movimento cultural em que acontecia a discussão, essa questão toda. Marília falando tanto da arte, exatamente. O grupo, o círculo, não era de uma pessoa que só discutia filosofia ou que só discutia literatura. Não, ele era interdisciplinar e exatamente essa presença importante. O terceiro círculo, que é o de Leningrado, que vai de 1924 a 1929. Aqui a presença importante é do biólogo Kanaev, Tupiansky. Eles vão estar, então, a 700 quilômetros de Moscou. e nessa fase é importante destacar as publicações. Eu destaco o Freudismo, um esboço crítico de 1927, assinado Voloshinov, a que Marília já se referiu, o método formal nos estudos literários de 1928, marxismo e filosofia da linguagem de 1929 e problemas da obra de Dostoyevsky de 1929. O que é interessante é que nessa obra, problemas da obra, da poética, no fim da vida, ele já em Moscou, em 1963, ele faz uma revisão, reescreve muitas outras partes e tal, e ele vai pensar muito fortemente as questões do discurso do outro, a questão da confissão, da autoconfissão, da memória, e todo esse trabalho pensado dentro dos textos e dos romances e dos contos de Dostoyevsky. Bem, Bakhtin foi preso em 1928. Ele foi muito mais pelas suas ligações com a organização religiosa do que com posições políticas. O seu exílio é em Kustanay, no Cazaquistão, e lá o grupo é o momento em que todos se dispersam. Uns morrem, outros vão para outros lugares, e durante seis anos, o principal trabalho dele, e um importante trabalho, é o discurso no romance, que foi publicado somente em 1975, depois da morte. Bem, e aí chegamos a Saransky, aqui, então, o grupo, o círculo, aqui ele já bastante doente, já quando ele está para ir para o exílio, e aqui Saransky. A cidade de Saransky, que fica na Mordóvia, Bakhtin, na verdade, passa uma boa parte do seu tempo lá, ele vai estar em junho de 1941, no início da Segunda Grande Guerra, depois ele vai ficar, ele tem que sair dessa cidade, depois ele volta em 1945, e lá ele fica como professor, chefe do Departamento de Literatura, e lá é nesta cidade que, em 1957, ele é redescoberto pelos estudantes de Moscou, Koshinov, Butcharov e Kaxin. Na década de 60, ele se aposenta, e em 69, ele deixa Saransky e vai, então, para Moscou. aqui é só para vocês verem como é o prédio, o clima de bastante frio, de bastante limitação, este prédio era uma antiga prisão, sempre com muitas fotos e muitas dedicatórias. as alunas de Bakhtin dedicavam muito carinho a ele. Esse eu acho que é um aspecto bastante importante. Bom, chegamos a Moscou e ele vai ficar, ele já está bastante doente, quando ele chega em 69, em 71, morre a sua mulher, e lá ele concede três entrevistas, uma delas é a do Vaquim, que nós temos aqui, é Koshinov, que é um dos professores com quem Bakhtin trabalhou, que foi quem encontrou. Entre 1973 e 75, foi preparada uma antologia. ele chegou a preparar as antologias, que são coletâneas de textos, mas ele não viu a publicação. Eles saem depois da sua morte. Bem, eu passo agora a tratar de um conto, de uma novela, que é A Criatura Dócio, do Dostoiévski. E quando nós escolhemos esse tema, esse tema, porque ele apresenta aspectos psicológicos e sociais. A relação entre o corpo material e o corpo social, na novela Uma Criatura Dócio. É uma das obras mais bem acabadas de Dostoiévski, produzidas em plena fase da maturidade, 1876, embora muito pouco conhecida do grande público. A proposta aqui é compará-la com cinco litografias de Lazar Segal, que publicou em 1918, buscando, em cada forma artística, a dor, o exílio, o sofrimento flagrado no suicídio da mulher. Então, como o corpo material e o social são apresentados sobre esses dois olhares? Como declarou o crítico russo Saltikov Chetrin, quando lemos este conto da vontade de chorar? E eu acrescento, quando vemos as gravuras de Segal também. Dostoiévski foi um importante jornalista da sua época e se indignou com a exploração da mulher, chegando a debater com Kauthoff, um crítico conservador, que achava que o maior defeito das mulheres era a falta de originalidade. E todas elas tinham o mesmo defeito, se matavam, elas não tinham originalidade nenhuma. Assim como algumas correntes filosóficas conservadoras do século XIX defendiam este ponto de vista. E foi exatamente este embate público pelo diário de um escritor que era a sessão de Dostoiévski, que Dostoiévski vai se opor fortemente. E ele se opõe com esse magnífico texto que se chama Uma Criatura Dócio. Bom, Dostoiévski viveu no momento em que a Rússia enfrentava fortes reações anarquistas contra o regime czarista, que principalmente por causa das prolongadas e dispendiosas guerras, desencadeava surtos de fome e pobreza na população. O escritor assume uma posição em defesa da mulher procurando desmascarar o assunto. E o fez nesse texto com o tema do suicídio feminino. Em 2003, a edição brasileira Cossack Naif publicou essa narrativa com as gravuras de Segal. Mikhail Bakhtin, em Problemas da Poética de Dostoiévski, recupera o percurso narrativo e investiga o uso do discurso interior da personagem, o solilóquio. Afirma que Dostoiévski sempre retrata o homem no limiar da última decisão, no momento de crise e reviravolta incompleta e não predeterminada de sua alma. A partir das notícias retiradas de jornal, Dostoiévski procurou desvendar o enigma de uma vida interrompida, uma onda de suicídios ocorridas em Petersburgo e ele tomou particularmente o ocorrido em 30 de dezembro de 1976. A história 1876. A história é contada na voz do narrador personagem, um agiota de 41 anos que se casara com uma moça órfã de quase 16 anos. O autor começa a narrativa pelo desfecho trágico, o suicídio da heroína, assim o foco recai no modo do homem desesperado refletir sobre os acontecimentos que levaram sua esposa a tomar essa atitude. depois vai voltar, as litografias voltaram. Desse trágico tema transformado em conto, Bakhtin afirma que toda a obra de Dostoyevsky é uma luta contra a coisificação do homem, das relações humanas e de todos os valores humanos no capitalismo. E o escritor russo explora, logo no prefácio do seu livro, os pensamentos do narrador em primeira pessoa, falando consigo mesmo, ou com o interlocutor imaginário, ou com o juiz. Em uma criatura dócil, a jovem não tem nome, é designada por atributos e elementos circunstanciais, a partir da perspectiva do narrador. Ela era boa e dócil, tinha um ar de troça bem sarcástico e um sorriso desconfiado, silencioso, nada bom, uma criatura impetuosa, agressiva, não vou dizer descarada, mas desvairada, que estava atrás da confusão. Sua docilidade, entretanto, constituía um empecilho. Como o senhor da casa de Penhor usa a jovem para empobrecê-la ainda mais? O narrador modifica o seu discurso de acordo com os interesses, mesmo quando fala sobre si. No capítulo 1, Quem era eu e quem era ela, por exemplo, ao se dirigir à caixa do agiota para penhorar sua imagem da virgem com o menino, a heroína questiona o comerciante quanto às reais intenções dele na negociação do objeto. O senhor não está se vingando da sociedade? Está. continua a narrativa, marcando a perspectiva machista, autoritária e desigual da figura do agiota que submete a dócil a servi-lo. Cheguei até a presentear as tias sem rublos e prometi mais. As tias ficaram uma seda no mesmo instante. O narrador se empenha em reforçar sua credibilidade diante do interlocutor ausente nas ressalvas e nas repetições. A atribuição da morte da mulher ao seu atraso de cinco minutos e sua queixa da ausência de bilhete inocentando pessoas próximas são construções evasivas apontando para um discurso inibido que antecipa um possível jogamento em desfavor do herói, temendo não ser convincente, ele utiliza estratégias discursivas para conquistar a adesão do seu interlocutor em relação aos relatos proferidos. Ele teme a elucidação dos fatos e o julgamento de valor atribuído pelo outro e por si mesmo. Coragem, homem, seja orgulhoso, você não é culpado. Pois bem, eu direi a verdade, não tenho medo de me ver cara a cara com a verdade, ela é culpada, a culpada é ela. Esse deslocamento para o lugar discursivo do outro é parte do processo de expiação da culpa experienciado pelo opressor. A verdade que ele persegue não corresponde à compreensão do ocorrido em sua totalidade ou em várias dimensões, mas a verdade criada por ele. Na Rússia quizarista, o agiota narra em primeira pessoa, dando verossimilhança à desigualdade das relações entre homens e mulheres de diferentes classes sociais, a exploração do trabalho dos menos favorecidos e a anulação do trabalho da mulher, marcam o corpo social da sociedade. Bakhtin esclarece que essa perspectiva é oferecida pela voz do outro, opção que Dostoiévski adotou, uma vez que o morto não conta a própria morte. Eu passo agora à análise das litografias. 41 anos mais tarde, em 1917, o pintor-expressionista Lazar Segal produziu as litografias em torno de uma criatura adócio. Reunidas em álbum em 1918, seu amigo e crítico, o Will Groman, atribuiu título a cada desenho e sugeriu uma sequência de leitura a partir da qual se estabeleceu a relação novela-imagens. Groman explica os elementos de expressão gráfica que, em Segal, tendem sempre a levar vida própria, capitulam e se fundem a melodia dolorosa de uma tragédia humana compartilhada. Nessa composição, gravuras, texto literário, há uma presença dos elementos cubistas, como a centralização dos corpos da mulher e do homem, o caráter simbólico e o monocronismo. E aqui eu quero fazer só um parênteses, dizendo que toda essa novela, a parte da litografia, recebeu um alentado ensaio de Kandinsky, que chamou do espiritual na arte. Kandinsky escreve sobre essas litografias em 1946. A ausência de fronteiras e limites na página e poucas referências espaciais, banco, mesa, parede, constroem visualmente seus conflitos interiores. Nesse exercício de autoconsciência, os traços negros e pontiagudos encarregam-se de exprimir as tensões e angústias vivenciadas pela jovem. A voz da mulher predomina nas litografias, mas não apaga a voz do narrador, uma vez que dos cinco desenhos, três trazem a imagem dele junto ao personagem. Essa composição permite entender que a representação do corpo do homem está em função do corpo dela. Enquanto na novela o narrador privilegia o campo de visão do homem, nas gravuras a mulher caminha, como quem estabelece um primeiro diálogo com o leitor. A caminhante é a primeira litografia. A figura feminina está só no centro da página. Há linhas e manchas em diagonal formando uma estrada ou um caminho. Vem de corpo inteiro, com a cabeça e o dorso na diagonal, demonstrando sua fragilidade, como alguém que está sob alguma ameaça. seus olhos abertos, franzina e mãos entrecruzadas indicam uma suave movimentação, como se procurasse enxergar algo ou alguém ou mesmo escutar o que os outros têm para lhe contar. A simplicidade do manto que a veste com os pés descobertos e dedos das mãos exprimidos lhes concedem um aspecto ingênuo, quase infantil. A busca da heroína por um possível interlocutor também é um movimento de imersão nos relatos do herói de Dostoiévski. Procurando-se encontrar, a personagem olha para si mesma na tentativa de expressar suas angústias e sofrimento. Na segunda litografia intitulada Homem e Mulher, o herói está com a jovem. Sentados lado a lado no centro do espaço, o homem tem seu corpo e olhar voltados para a mulher e uma de suas mãos estendidas para ela. A mulher ao mesmo tempo de frente para o leitor pode contemplá-lo. Seus pés descalços estão à mostra e promovem o contato dela com o mundo exterior, apontando sua fragilidade diante do marido. Tal condição se acentua pela postura cabisbaixa, testa franzina, boca diminuída, olhos abertos e olhar afastado do herói. A heroína não se mostra receptiva ao gesto de aproximação do mais nobre dos homens. Enquanto o olhar do herói procura a heroína, o olhar dela se dirige ao leitor. Eles não se encontram, estão próximos, mas não há gestos de interação. Enfim, sós. O homem e a mulher também são apresentados na terceira gravura. Duas cabeças. A cabeça do marido aparece em posição vertical, olhos fixados com a esposa, e a cabeça da esposa em posição horizontal, com os olhos fechados. os traços do rosto do homem marcam uma deformação, transformando-o em algo soturno, monstruoso, sombrio. A linguagem de cor preta e branca transmite angústia e medo, enquanto o rosto da mulher calma e tranquilidade. Mesmo submissa, ela tem expressividade. A representação da heroína em sua complexidade ganha reforço na quarta litografia intitulada Oração. A imagem da mulher está ajoelhada no centro, os olhos fechados e a cabeça para baixo expressam serenidade, como sugere o título A Mulher em Posição de Prece. A ausência de linha na parte superior da cabeça, os olhos grandes mas fechados, uma das mãos cerradas e elevada ao rosto, todos os elementos que flagram a introspecção da jovem. Dessa perspectiva, no diálogo com o outro, a heroína encontra-se consigo mesmo e na busca do ser superior encontra sua superação e alívio para o sofrimento. Essa conquista tem seu ápice alcançado no capítulo seguinte, dedicado aos relatos do suicídio. A última gravura, no leito da morte, flagra a personagem gélida. O corpo da mulher aparece deitado sobre o que se parece com uma mesa, seu rosto virado para o leitor e o marido sentado no chão, expressa um rosto e um corpo martirizados, como se não tivesse mais nada a ser feito. Também pode-se ver adócio com os ombros, sobre os ombros do herói, levemente inclinado para a frente. A linha que desenha o corpo da mulher é a mesma do ombro do homem, de modo que o peso da heroína recai sobre ele. No canto superior direito, insinua-se um crucifixo, expressando as bases éticas de Dostoiévski. Concluindo, a relação entre o corpo social e material, uma das temáticas de A Criatura Adócio entra nos quadros e expressa como a solidão humana na sociedade capitalista explora os mais fracos e não lhes permite ter esperança. A busca desesperada por felicidade, e eu cito aqui a tradutora Fátima Bianchi, por uma perversa ironia do destino e da natureza, parece sempre inatingível. Em Dostoiévski, as personagens estão sós, mesmo quando em meio a outros. A relação com o outro é descompassada e indissolúvel e a solidão implacável. A mulher se torna objeto da narrativa na medida em que se suicida e na arte de Segal, o corpo feminino ganha destaque, invertendo a relação social. Bakhtin ilumina a visão estética, apresentando a natureza dialógica da vida social e da vida de todo ser humano. Dostoiévski revela toda a falsidade dessa consciência, que se move em círculo vicioso. Daí a representação dos sofrimentos, das humilhações e do não reconhecimento do homem na sociedade de classe. Tiraram-lhe o reconhecimento e privaram-no do nome. Recolheram-no a uma solidão forçada que os insubmissos procuram transformar em uma solidão altiva. Passar sem o reconhecimento, sem os outros. A criação poética de um herói que fala sobre si mesmo por meio de autoconfissão, capta as profundas questões sociais da exploração humana, expondo a dor do corpo social. Em Segal, a presença da heroína ganha movimentação na sequência das pranchas. Ela caminha, ela reza, ela morre. pelas linhas, traços, formas e cor preta e branca, a mulher pode ser conhecida em seu íntimo, tem seus conflitos e angústias flagrados em seu ato de submissão ao marido. O olhar da arte vai contra as práticas da opressão de uma Rússia quizarista, configurada pela estratificação e exclusão social. Neste contexto, a mulher se torna objeto da narrativa, na medida em que se suicida, já que a narrativa de Dostoyevsky tem como fonte uma matéria jornalística da época. Sob o olhar de Segal, o corpo material da mulher ocupa uma dimensão superior, questionando a realidade do regime aristocrático, invertendo a relação social. A mulher está sob a mesa só. Obrigada. parabéns. Parabéns às duas professoras, pelas brilhantes exposições. Muito obrigado. Vamos dar oportunidade agora para que as pessoas possam fazer perguntas e elas responderem na medida do possível. se puder desligar o da outra parte. Tem alguém, um rapaz aí atrás que quer perguntar? isso. Não ia falar que eu estou no trabalho. Eu não conheço as duas, os textos, mas eu só então vou fazer uma pergunta, Marília, que eu acho que quem sabe responder melhor é o pessoal da psicologia. Teve, parabéns para as duas, claro, para o próprio seminário, mas eu queria pensar uma coisa que é a seguinte, quando a gente fala no outro, a minha questão é assim, o outro freudiano, lacaniano, é o mesmo outro do Bakhtin? Eu tenho um artigo que está na revista de psicanálise sobre isso, então é só uma pergunta para animar o povo. Eu lembro logo da Jacqueline Nottier, que é uma linguista francesa, que trabalha sobre a questão da heterogeneidade discursiva, e ela já trabalhou sobre isso, mostrando que não é exatamente o outro, o mesmo outro. Primeira coisa, acho que é dizer que não, não é o mesmo outro. O que eu coloco como ponto comum e ponto de diálogo é o descentramento do sujeito por essa alteridade constitutiva, quer dizer, essa perspectiva de que há sempre do outro em mim, que eu sou feita de outros, que essa identidade é inalcançável e que não cessa de se alterar, eu gosto muito de trabalhar com esse verbo, alteridade é o que altera, então, somos permanentemente alterados. Então, isso é que eu vejo como um ponto comum e de diálogo possível, um diálogo que eu acho que é bastante rico, produtivo, tem dado muita coisa, vários autores têm trabalhado nesse diálogo do dialogismo e da psicanálise e eu acho que o que permite esse diálogo é exatamente esse que eu falei de ponto filosófico fundamental que é o descentramento da consciência e da alteridade constitutiva ou até um termo do Bakhtin que eu gosto muito, da não coincidência consigo mesmo, você está sempre descoincidindo, mas, claro, não é o mesmo outro, quer dizer, já o outro do Freud, o outro do Lacan já não é o mesmo, nem sempre o outro, o outro é sempre outro, e aí com o Bakhtin mais ainda, então, claro, não é o mesmo outro, mas é sempre outro e é sempre constitutivo. É que às vezes na nossa área a gente opõe inconsciente à ideologia e aí fica difícil, claro, trabalhar em conjunto é um trabalho cão, mas não são coisas, no mesmo sujeito você vai ter as duas coisas, a provocação é. Não, a pergunta é perfeitamente cabível, pertinente nesse contexto aqui. Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Claro que a gente pode pensar que o silêncio fala, mas... O quê? Gostaria muito de saber. José, não tem nada para nos provocar aqui? Questão, comentário? Eu acho muito, acho que tem várias, muito ricos, foram muito ricas as apresentações, a gente pode, poderia fazer várias conexões com a clínica, especialmente, algumas, por exemplo, para citar, com a questão da própria teoria winnicottiana, que é essa ideia de que é o outro que me constitui, essa alteridade que me constitui. O winnicott não fala de alteridade, mas ele está se referindo a uma alteridade, e não é somente a uma alteridade. No meu modo de entender, eu acho que é muito rico essas exposições, essas exposições, porque nós somos constituídos de muitos outros, nós somos muitos outros, e somos constituídos por muitos outros, e esses muitos outros, esses acontecimentos, esses outros nos atravessam de distintas maneiras, e como essas maneiras, como somos atravessados por essas maneiras, podem certamente nos levar ao adoecimento. a história, o que o Freud deixa claro num texto de Sonhos e Delírios da Gradiva de Jensen, é que os escritores veem antes do que os médicos, eles têm tal sensibilidade para a condição humana, para a natureza humana, que eles a desvelam muito antes de nós, a gente pode pensar que a clínica é um desvelamento da condição humana, os pacientes estão lá falando e a gente está compreendendo a condição humana através deles. Mas, diz, e a professora Maria Inês foi muito clara também na apresentação falando de Dostoiévski e Marília também, esses autores já estão falando sobre a condição humana, que está lá. A gente tem que aprender muito com eles, porque já disseram. Evidentemente que são Dostoiévski, Bachtin e o Kertes são, interessante eu acho isso, que Dostoiévski, Bachtin e o Kertes são pessoas que viveram experiências radicais na vida. Todos eles foram exilados, todos eles viveram experiências viveram diante do terror, do medonho. E acho que essa experiência, como disse o professor Gilberto antes, durante a fala do Guiuri, o fez, o ZUS fez conhecer profundamente a natureza humana, pela própria experiência de viver diante de uma alteridade terrorífica. Destruidora. Vou só lembrar uma coisinha, para quem não conhece, o sofrimento do Bachtin, a Marina mencionou de passagem, se devia também à doença, além de tudo foi um homem profundamente doente, ele tinha osteomelite e isso começou com muito jovem, 26 anos, a certa altura ele tem que aputar uma perna, em 1968, quer dizer, ele estava com que idade quando amputou a perna? Mais ou menos 40 anos? Antes dos 40, ele já tem que amputar a perna a 37. Bom, enfim, então, além da dor social, existencial, essa dor física, quer dizer, são todos personagens de muito sofrimento, são todos personagens dostoevskianos, não é? Obrigada pela presença. Eu gostaria só de pedir um comentário sobre uma coisa que foi dita na primeira parte, que o mal na sociedade humana não é psíquico, não é subjetivo. foi do... Foi ele. Foi ele. Foi ele. ele. Foi ele. ele. O Gilberto não vem para cá também. É, professor, não vem para cá. Eu tinha para dar a data para cá. Cuidado, então, beijo. Bom, primeiro, antes de responder, quero agradecer as palestras. Só queria comentar alguns pontos que me pareceram bastante significativos e que têm interface com as questões que nós pretendemos refletir. O primeiro ponto é esse que já foi de algum modo abordado, a similaridade entre a vida desses três autores, em que foram afetados de uma maneira drástica pela experiência humana. E aí a gente está diante de situações em que o sofrimento revela, o sofrimento possibilita que se possa acessar dimensões profundas da condição humana. Algo que me pareceu também bastante importante, inclusive, para todos nós que estamos na área da psicologia, é esse tópico que você abordou, Marília, a importância de nós reconhecermos que o objeto chama o modo como deve ser tratado. Veja que nós estamos aqui, diante de tudo que está sendo discutido, não só diante de uma questão metodológica científica, mas nós estamos diante de uma abordagem extremamente profunda e importante também do ponto de vista da clínica e muitas vezes, eu já me deparei em situações clínicas onde a sessão o paciente demanda uma linguagem que seja fresca, uma linguagem que seja não identificadora, uma linguagem que de fato possa abordar a experiência na sua profundidade e na sua complexidade e que demanda mesmo que a própria situação clínica se aproxime profundamente da questão da literatura, como foi abordado. dentro de todas as discussões que inclusive originaram a preocupação que o professor Andrés e eu tivemos na possibilidade de estabelecer esse laboratório, tem a ver com essa questão também, de que modo nós podemos realizar uma clínica que use não conceitos pré-determinados, não conceitos que identificam a experiência humana e como foi dito na primeira palestra que levam a um outro tipo de submissão, mas esta perspectiva que foi trazida para nós de uma linguagem que de fato acolha a experiência em toda a sua complexidade. E de fato, uma das coisas eu fiquei muito feliz de ouvir as duas palestras porque Bhakti tem sido um autor que frequentemente eu busco por duas razões fundamentais. Uma por essa consciência profunda que ele traz a partir de Dostoiévski de que o ser humano é polifonia. O ser humano é polifonia. E é algo que a gente pode claramente observar do ponto de vista da clínica. e o outro que me leva muitas vezes a recorrer ao Bhakti é exatamente na questão nosso laboratório está relacionado à comissão de pesquisa, mas nós fazemos pesquisa também na área da pós-graduação. E muitas vezes em nossos trabalhos a gente tem recorrido a Bhakti para encontrar um tipo de metodologia que possa possibilitar uma produção científica e é isso que me parece fundamental ética. Uma produção científica ética e eu acho que o Bhakti nos auxilia a poder fazer esse tipo de trabalho. Uma outra coisa também que eu celebrei ao ver foi esta possibilidade de nós termos duas palestras que não só dão duas vertentes sobre o tema do Bhakti, mas me pareceu também que as próprias palestras acolheram amplamente a possibilidade polifônica até na possibilidade de trazer as imagens do Chagall. Eu sou alguém que ama as iconografias, as imagens como maneira de presentificar o Chagall, desculpe, as imagens de poder presentificar o humano e os comentários também foram belíssimos. Então, a gente tem também na própria apresentação essa dimensão polifônica. Então, aproveitei, aproveitei, muito, muito obrigado. Respondendo a pergunta sobre a questão que eu tive assim o descuido de falar, de que o mal não é psicológico, eu quis dizer que, de fato, um pouco também aquilo que esteve presente nesta palestra, a gente tem, por exemplo, esse reconhecimento de que a própria produção do Bacti é uma produção comunitária, uma produção comunitária, todo o tempo está sendo trazida a questão do círculo. A gente está podendo reconhecer na própria situação essa dimensão fundamental do ser humano que a gente só se faz em relação. Nós vimos na primeira palestra, por exemplo, que a própria faceta que continuamente está presente no mundo contemporâneo como algo que é posto em xeque continuamente é exatamente a questão da pessoalidade. Então, a gente vai ter nomeações, a gente vai ter massificações, nós vamos ter produções científicas profundamente opressoras. O que a gente precisa, então, reconhecer que isso também eu acho que para nós é uma necessidade, nós psicólogos, porque nós tendemos como psicólogos a compreender tudo como função da subjetividade que é um absurdo. E a gente faz aí uma, da psicologia, um reducionismo terrível, exatamente, terrível. E quando eu falei aquilo, eu quis, na verdade, assinalar que o mal ele atravessa a subjetividade, ele rompe a subjetividade, mas ele acontece como fenômeno inter-humano ou desumano. É muito anterior, é muito maior do que a questão da subjetividade humana, da importância de a gente poder. Não foi subjetivo, não é? De modo algum. Não é? De modo algum. Não é? De modo algum. História, a brincadeira que o manedota meio sem graça dos psicanalistas, mas que de alguma forma assinala isso, que tinha um psicanalista que ouvia o seu paciente todas as semanas, vocês conhecem a história, não é? Eu não. Não? Que ouvia todas as semanas o seu paciente e dizia que ele tinha medo do jacaré e que tinha o jacaré que queria pegá-lo. E o analista dizia, bom, isso é só projeção, isso é só fantasia, até que um dia, o paciente não aparece, ele foi saber o que aconteceu, o jacaré que o tinha engolido. O mal existe. Muito obrigado. Uma última pergunta aqui para a gente poder interromper para o nosso almoço. Não posso perder essa oportunidade. eu fiz um trabalho orientado pelo Gilberto em que a metodologia foi baseada em Bactin. E esse trabalho é sobre a solidão feminina. Então, foi uma grande alegria ouvir vocês hoje. A Marília está citada no meu trabalho, porque tem texto seu traduzindo um pouco o Bactin, que foi muito útil. Então, eu quero agradecer muito vocês por esse encontro belíssimo para mim, em que eu integrei, através de vocês duas, algo que eu já havia feito antes. E a minha pergunta é sobre os limites da linguagem. Até onde a palavra dá conta para expressar o horror? porque, quando você traz, inclusive, as litografias, o horror aparece no corpo. Então, até onde a linguagem chega? E quais são os outros recursos que nós temos para tentar elaborar isso que parece que, às vezes, não tem fim? Estou pensando logo em uma coisa, vou falar para não esquecer. É, aí depois você fala. Peguei primeiro. Para não esquecer. Interessante, porque eu uso muito um autor, um filósofo, que é o Jean-François Lyotard, contemporâneo, foi o autor que trouxe a questão da pós-modernidade. E o Lyotard tem um livro que eu uso muito no meu primeiro livro, nesse livro que você deve conhecer, o brasileiro, que é o pesquisador e o seu outro, e que o José Cota também parou nesse autor, no Lyotard, porque é o autor que fala de Auschwitz. O Lyotard, uma coisa que eu senti muito forte na minha experiência indo viver na Europa, é como o Auschwitz ainda é uma coisa presente, o nazismo, o Auschwitz, ainda se fala, se produz, se faz filme, se faz documentário, mas também, como o Auschwitz foi motor de pensamento. Vários filósofos se colocaram como desafio falar depois disso. O Levinas, por exemplo. Mas o Lyotard vai justamente dizer, eu não vou me estender, não, o Lyotard vai justamente tratar de Auschwitz como silêncio. O silêncio, e aí vem o conceito dele, que é o título do livro, o silêncio do diferendo. E aí eu usei isso no meu livro, porque não é, porque esse diferendo é uma alteridade radical, não é o diferentê. em francês, é a simples mudança do t para o d. Não é o diferentê, é o diferendo. O diferentê se inscreve na linguagem, mas o diferendo se marca pelo silêncio, pela impossibilidade de ser dito. E não é o silêncio do não dito, daquilo que está implícito e que não é dito, mas que a gente entende. O não dito se diz. Não, é o silêncio absoluto. É o silêncio daquilo que não pode se dizer, que é indizível. Só que o Lyotard vai associar isso, só não, é porque eu estou pensando já na questão do Lyotard e da Górgona, que é uma outra. No Lyotard, ele vai tratar esse silêncio relacionado com o regime discursivo, que é um regime discursivo de poder. Então, ele vai tratar esse silêncio em uma dimensão política, política e filosófica. Mas é silêncio. Eu acho que essa questão é que tem o certo para a gente que tem o segundo e pode passar para a gente que tem o segundo para a gente que tem o segundo. Mas essa questão é uma coisa. Claro, claro, imagina. Ou a gente se mediu para o laboratório que não se deveria para ele. Certamente. muitas coisas que não podem ser dicas de ação para a verdade da literatura que deveriam ter até métricos de trabalhá-los melhor. Eu só queria colocar que no Bakhtin, Problemas da Poética de Dostoiévski, há uma última edição em que o professor, o tradutor, o Paulo Bezerra, ele colocou um adendo. Neste adendo, Bakhtin escreveu em 1973, falando exatamente sobre todas essas questões. De que muitas coisas não estão na palavra, elas estão nos signos das artes, das imagens. e ele chega a dizer o seguinte, nenhum homem pode descrever a própria nuca e nem a própria morte. Ele precisa do outro para se reconhecer. Então, esse reconhecimento, ele vem pela arte, pela forma como você... isso pode ser a pintura, a escultura, a literatura. E daí, é que eu tive que cortar do meu texto para poder dar o tempo, mas pensar como os textos literários, e eu estou pensando, por exemplo, na Divina Comédia do Dante, todos eles foram ilustrados. podíamos pensar no falso do Goethe, podíamos pensar em tantos outros. Como esta composição é importante, que é uma forma também de texto, mas que não é o verbal, mas é texto. Só isso. E essas litos do Segal, que força expressiva. e eu vejo assim, muito tipo de sobrevivência. Ele é aquele que não consegue falar, não consegue falar. se você falar no microfone, que a pessoa lá atrás não está escutando. Primeiro, obrigada pela oportunidade, por tudo que foi dito aqui, muito enriquecedor. Segundo lugar, a gente está falando da palavra. Você disse que o que é fundamentalmente o humano no homem é a palavra. e fazendo um link do que foi dito agora com a primeira parte desse seminário, que eu vejo dois tipos de sobreviventes, duas espécies de pessoas que sobreviveram. Uma, no holocausto, no campo de concentração. Uma, a maioria até, é aquela que não encontra uma palavra, que quando é perguntada não consegue falar, só consegue ou chorar, ou se esquiva e foge, não consegue narrar. E outra, é aquela pessoa que fala maniacamente o que passou. Então, como a gente está falando da palavra, como é que a gente pode compreender isso? Talvez esses, os filósofos, os poetas, os escritores, foram aqueles que sim encontraram palavras. Vocês têm alguma coisa para me dizer? Ainda com o Lyotard, ele tratou da impossibilidade de falar, tanto que é a questão do silêncio. Com ele, a gente não teria nenhuma referência para esse outro sobrevivente que você está falando. No caso do Lyotard, você falou dos dois, eu estou dizendo, o Lyotard fala justamente desse que não consegue falar. Daí o silêncio. e aí ele faz uma análise muito interessante porque ele trabalha com o conceito de regime discursivo que tem alguma proximidade com o gênero discursivo do Bakhtin, às vezes eu trabalho essa junção. Então, ele mostra que é um regime, no caso do Auschwitz, um regime discursivo que se impõe como absoluto e totalitário de tal modo que não há interlocução possível entre o prisioneiro e o soldado nazi, o guarda do campo, enfim, esse diálogo não é possível, porque nesse regime discursivo que se impõe, o outro já está suprimido por princípio, quer dizer, ele não está ali condenado porque fez alguma coisa, um crime, não sei o que, ele está condenado pelo simples fato de ser. Nasceu, já está ali. Então, ele vai falar, tratando desse ponto de vista de regime discursivo, ele vai dizer uma coisa muito interessante, ele vai dizer não há um nós, não se pode construir um nós de onde contar a história. E aí vem uma passagem do Leotard que eu acho muito interessante, quer dizer, para eu narrar alguma coisa, eu preciso estar num nós, tem que haver um nós. o nós, nós vivemos isso, nós passamos por aquilo, mas também o nós daquele para quem isso seria escutável. Então, esse nós tem que se tecer. Então, quando eu tenho um regime discursivo que é totalitário, ele impede a produção desse outro nós que pode falar. Por isso que ele usa o termo do diferendo, ele diz assim, o prisioneiro do campo de concentração é uma vítima que não pode argumentar em seu nome. Ela não está num tribunal em que ela vai fazer sua defesa e até eventualmente ser condenada. Ela não tem nem como testemunhar ou se defender, é só o silêncio. E aí não constrói o nós de onde toda a narrativa depende. Toda a narrativa depende, se faz de um nós. Gente, acho que agora a gente vai precisar fazer um intervalo para o almoço. A gente está super atrasado, são 1h30. Estávamos perguntando aqui com o professor Gilberto o que vocês acham. Ou a gente faz intervalo de uma hora e volta às 2h30, ou faz de uma hora e meia e volta às 3h. O que vocês preferem? O que vocês voltam? Uma hora. Uma hora? Uma hora. Voltamos em uma hora. Então, voltamos às 2h30, ok? Obrigado.